A China desperta muita curiosidade em todos nós, na verdade. Eu me lembro que desde pequeno, às vezes assistia na época, né, quando a gente assistia televisão e assistia a Rede Globo, eu via no Fantástico, às vezes, algumas reportagens que eles conseguiam entrar na China, né, porque era muito fechado e aí eles mostravam, né, a cidade proibida, mostravam, né, curiosidades e tal. Hoje em dia, com a internet, ficou mais fácil a gente receber muito conteúdo da China, mas ainda de uma forma, é, não como deveria ser, né, devido às restrições, né, que a internet lá é bem fechada pra eles, né. Mas mesmo assim, um vídeo ou outro, uma situação ou outra, acaba sendo levado para o mundo. Recentemente, nós já vimos vários tipos de coisas estranhas nos céus da China. Como eu fiz um vídeo, até mesmo um fenômeno que ninguém soube explicar ainda, muitos falaram que era reflexo no vidro, outros não, de sete sóis que apareceram por lá. Agora, no New York Post, né, e em vários sites de teorias, foi compartilhado um vídeo de uma imagem que parece a silhueta de um homem andando nas nuvens. É lógico que não é um homem, mas o que está provocando aquilo? Isso ficou, assim, realmente, como o grande questionamento, a grande pergunta. Eu quero que você veja o vídeo e deixe a sua opinião. O que pode ser que está causando essas coisas no céu da China? Esse daqui é um print, ó, que você está vendo. Eu vou circular aqui com o mouse, ó, está vendo? Aqui, ó, eu posso até dar um zoom maior, para que você possa ver com mais detalhes. Mas, olha, está vendo? As nuvens, e aqui nós vemos a silhueta como se fosse de um homem na nuvem, caminhando. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Vou falar para você que se você escanear esse QR Code aqui, você vai direto para o WhatsApp, onde eu vou começar a te ensinar o como eu fiz, por exemplo, para viajar 17 países em um ano. Mas como eu fiz na questão financeira. Eu conquistei a liberdade, gente, financeira, que me deu a liberdade geográfica. Eu quero te ensinar a ganhar em dólar. Isso mesmo. Além de real, também em dólar. Então, escaneia ou clica no primeiro link na descrição. No final do vídeo eu falo mais. Bom, eu vou colocar o vídeo já para você dar uma olhada. Veja, isso está no próprio canal do New York Post. O New York Post é um site sério, tá? Um site sério. americano, né? Olha aí, ó. Olha isso. Luzes, nuvens misteriosas, né? Mostra um homem caminhando. Olha lá, gente. Então você vê que, olha só, a filmagem aparentemente não tem edição realmente. Olha lá. Que coisa mais louca, gente. E, de repente, vai meio que se desintegrando, parece. Vou abaixar lá o volume um pouco. Vai meio que se desintegrando, parece. Olha lá. E fica apenas a parte de cima. Aparecendo, né? A cabeça. E foi ali, ó. Então, realmente... Agora fica repetindo, né? Acho que é em Hondan, China. Então, realmente, algo muito misterioso está acontecendo aí. É... Muitos dizem, é uma ilusão, né? Uma ilusão de ótica. Impressionante. Mas como que se deu isso, essa ilusão de ótica? Ou será que isso é reflexo de algo que já está sendo feito e que tem alterado, né? As nuvens, a natureza, etc. E a gente começa a ver coisas cada vez mais bizarras no céu. Eu lembro que eu já citei até uma vez aqui. Vou citar novamente. Eu lembro que tem um vídeo também na China, né? Que você vê... É... O quê? Uma emissora de TV. Ela, filmando, no céu, assim também, acima das nuvens, tinha como se fosse uma cidade. Isso foi também muito estranho. Isso tem um bom tempo. E muitos falaram, ó, isso é uma ilusão de ótica, um reflexo que deu ali e tal, tal, tal. Esse daqui é muito mais estranho, porque não é uma cidade completa que pode, sim, ser um reflexo, alguma coisa, não deu um efeito e ficou ali. O que nós estamos vendo aqui é uma silhueta de um homem caminhando sobre as nuvens. Realmente é estranho, ó. De rostos, nas encostas das montanhas, a beaker, nos muppets, na superfície de Marte, a pareidolia, a capacidade inata do cérebro de perceber formas significativas em padrões abstratos. Pode surgir onde você menos espera e assumir muitas formas estranhas e incomuns. Talvez a forma mais comum de pareidolia se manifeste quando olhamos para o céu e vemos formações de nuvens que se assemelham a formas reconhecíveis. Então, como, por exemplo, a gente é criança, a gente acaba olhando para o céu e fica vendo urso, cachorro e um monte de coisa, né? Eu brincava disso também, acho que você também. Comenta aí se você brincava. Este último exemplo, que foi recentemente pego pela câmera sobre Handan, China, tão se assemelha a uma coisa em particular que a maioria das pessoas que veem provavelmente irá interpretá-lo da mesma maneira. À medida que a câmera se aproxima do céu, a figura branca pode ser vista andando em cima de uma das nuvens. Na realidade, é claro, a pessoa, entre aspas, é uma nuvem separada, movendo-se independente em segundo plano. No entanto, é uma ilusão de ótica impressionante e incomum. Você pode conferir o clipe, né? Tá aqui. Então, pareidolia. Será que é isso? Então, será que realmente não tem nada ali que alterou? É apenas um pedacinho de nuvem desgarrado que ficou na forma e parece que tá caminhando. E parece que tá até com um negócio na mão, né? Olha lá, e se move. É muito estranho, né, gente? Realmente, então, isso chamou muita atenção. Por quê? Quando olhamos para as outras nuvens que estão abaixo, elas estão meio paradinhas, né? É um movimento natural, aquele movimento bem lento da nuvem, né? E esse tá com um movimento bem mais rápido, né? E solitário. Então, isso que chamou realmente a atenção e que é muito estranho das pessoas que foram filmando aquilo ali. Então, eu decidi compartilhar com vocês e eu gostaria da sua opinião. O que você acha? É pareidolia? Não tem nada a ver? É um efeito? É uma ilusão de ótica? Ou realmente é algo estranho? Eu sei que eu já estou preparado, né, pra muito mais coisas estranhas no céu. Porque a própria Bíblia nos diz, né, que no fim dos tempos os sinais serão o quê? Serão mais... A gente vai ver coisas, assim, estranhíssimas nos céus e na terra. Então, começam essas coisas a aparecer e eu já fico com a pulguinha atrás da orelha, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha que é isso? Apenas uma nuvem desgarrada? Mas, olha, realmente é... Se for só uma nuvenzinha ali, realmente é muito estranho, no mínimo, né? Pareidolia? Será, gente? O que você acha? Eu decidi compartilhar com vocês também por ser na China, né? Na China, então, tem aparecido tanta coisa, assim, estranha no céu, como eu falei pra vocês. Nos últimos tempos, se você fizer uma breve pesquisa sobre essas coisas estranhas aparecendo no céu da China, você vai encontrar diversos vídeos, tá certo? Essa é a realidade. Bom, mas deixa um comentário, seu like, se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder os próximos vídeos. Nós estamos trazendo aqui um conteúdo bem renovado, né? Voltando aos primórdios do canal Questioner-se e vamos questionar tudo, até mesmo o céu e essas coisas estranhas, que podem ser tudo ou não pode ser nada, como apenas um efeito que ficou ali uma ilusão de ótica, né? Bom, no primeiro link na descrição, então, ou no QR Code da tela anterior, se você escanear ou clicar no primeiro link, você vai ser direcionado no meu WhatsApp. Muitos me perguntaram, né? Eu sei que eu postava fotos no meu Instagram, no meu Facebook, e muitas pessoas, ah, como que você está fazendo isso? E algumas pessoas ficavam até indignadas. Eu falo, minha gente, calma, eu ensino. E é isso que eu preparei, isso que está preparado pra você na minha escola de negócios digitais. Como que eu fiz, por exemplo, pra deixar a CLT, pra deixar a Polícia Militar, e hoje, né? Então, deixei a CLT antes, depois a Polícia Militar e hoje, trabalhando com a internet, ganhando até mesmo em dólar, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Renato, como que você fez isso? Então, tudo isso está condensado hoje, gente. E eu quero te ensinar como você vai trilhar esse caminho, né? Vai passar por esse processo e ter essa liberdade financeira que vai te dar liberdade geográfica, entendeu? E pode, realmente, mudar a sua vida. Aí vai depender só de você. Então, o caminho está todo mastigado e eu quero te ensinar. Clica no primeiro link na descrição, tá bom? Me chama no WhatsApp e já vou começar a te explicar. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.